Vamos falar agora de experiências para melhorar o dia a dia do brasileiro. A internet das coisas utiliza a inteligência artificial e o compartilhamento de dados para facilitar o nosso cotidiano. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações lançou o Centro de Referência e Tecnologias 4.0 em parceria com o Centro Universitário que fica em Sorocaba. Um modelo de cidade toda conectada para colocar em prática ideias e conceitos aliados à inteligência artificial. Experiências que melhorem o dia a dia dos brasileiros. Com esse propósito, essa universidade em Sorocaba lançou o Centro de Referência e Internet das Coisas. O programa tem parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Pretende auxiliar na qualificação dos alunos, gerar conhecimento avançado e levar inovação para indústrias e empresas da região. Todas essas áreas vão se beneficiar e muito com a introdução dessas novas tecnologias que vão trazer novas possibilidades, novas metodologias, inclusive para a educação. E isso também significa novos empregos e novas carreiras. A Internet das Coisas é como chamamos a conexão, por exemplo, entre um celular e uma lâmpada para acendê-la ou apagá-la. Ou entre um celular e uma TV. Ou ainda, quando usamos um relógio para saber os nossos batimentos cardíacos ou a quantidade de calorias que gastamos num exercício. Uma tecnologia que traz impactos positivos para a qualidade de vida do cidadão. Entre as tecnologias do tipo 4.0 que podem estar a serviço da população e que já são usadas no campus, está o reconhecimento facial e o controle sobre tudo que o local consome de água e energia em tempo real. Neste centro de referência de IoT e tecnologias 4.0, IoT Internet das Coisas, formando um sistema, um ecossistema inovador, onde alunos, professores, profissionais, empresas parceiras, tem campo para desenvolver novos projetos, novas ideias, novas startups. Obrigado. Obrigado. Obrigado.